Fala galera aqui é o Bucky e sendo em mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje trazendo mais uma novidade aí sobre o filme de Kimetsu no Yaiba e que já vai sair nas telonas aí do Brasil, é isso mesmo, já vai sair aí nos cinemas brasileiros. Para vocês entenderem melhor galera, fica até o final do vídeo, vai deixando aí igual a sua likezão, a sua inscrição e o seu compartilhamento. É sério galera, não saia do vídeo se antes se inscrever e deixar o seu like. Falado tudo isso, bora começar. Galera, será no cinema aí, Cinemark, é isso mesmo, cinema, Cinemark que irá passar aí o filme de Kimetsu no Yaiba até o momento. Eu vou colocar aí o primeiro link na descrição, a postagem que o Cinemark oficial fez aí no Instagram. Beleza? Para vocês darem uma olhada depois aí. Então eu vou ler aqui o que eles escreveram. Sucesso nas bilheterias do Japão, o filme aí de Kimetsu no Yaiba está chegando nas nossas telonas. Tanjiro e seus aliados vão estar a bordo do trem infinito para combater em Mo. Uma continuação direta da primeira temporada do anime. Não dá para perder né? Fique ligado que logo tem novidade por aí. Galera, eles fizeram esse post essa semana e é uma notícia muito, mas muito boa. Cinemark tem aqui na minha cidade. Eu não sei se na sua cidade aí tem também Cinemark, mas será em todos os Cinemarks aí do Brasil. Infelizmente se na tua cidade não tem aí o Cinemark, possivelmente será em outro cinema aí brasileiro. Mas até o momento, o único cinema que temos disponível que vai passar o filme é o cinema aí Cinemark. Muita gente está perguntando se vai vir dublado ou legendado. Galera, geralmente quando aparece no Cinemark aí é 80% de chances de aparecer legendado. É isso mesmo, porque todos os filmes de anime que vem pro Cinemark aqui na minha cidade, primeiramente ele vem legendado para depois de duas, um mês, estar vindo aí dublado. Beleza? Essas informações galera, espero que vocês tenham gostado. Deixe um like que vai me ajudar muito e a sua inscrição. Beleza? Eu vou estar demorando aí para estar postando vídeo. Eu comentei lá no grupo do WhatsApp, que é o terceiro link da descrição, o porquê eu estou demorando para postar vídeo. E o segundo link da descrição é o link do Discord. Beleza? Então galera, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e tchau, tchau.